Escute a voz de Deus falando com você através dessa canção. Eu vivi dentro de um calaboço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Cendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Me amou primeiro A vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Me amou primeiro A vida me deu A vida me deu Só Ele pode dar A vida eterna Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Amém Deus abençoe a sua vida A vida me deu A vida me deu A vida me deu Deus abençoe a sua vida A vida me deu